Infelizmente, a mesma empresa que dá emprego está com esse cheiro horrível. Esse cheiro vem vindo desde a Boa Vista e acaba caindo aqui no cruzamento da Ludovic X com a rua São Lourenço. Não é a primeira vez que esse cheiro começa a sair, começa aos poucos, mas está um fedor aqui que ninguém aguenta. E agora, como é que faz? Será que não tem nenhum produto para passar para esse cheiro acabar vindo para a cidade? É isso aí mesmo, o cheiro é daqui mesmo, não adianta falar que não é. É daqui sim. Tá, vai começar tudo de novo essa porcaria aí. Da outra vez nós falamos, aí falaram que nós estamos mentindo, mentira eles estão fazendo. Olha aí a porcaria que está isso aqui. Olha o fedor que está isso aqui. Será que não tem ninguém para resolver isso? Né? Cadê a CETESB? Cadê o Departamento de Meio Ambiente? Vai ter que conversar com esse povo aí. Olha aí como é que está. Vocês acham normal isso? Pleno domingo? O que é isso? Que espuma é essa? Tá, e não vem falar que não sobe não. É isso aí, o Rio São Lourenço receberam essa porcaria dessa água fedorenta aqui, que acaba incidindo em toda a cidade. É isso aí mesmo, essa merda dessa água fedorenta aqui. Será que ninguém vai olhar para isso não? Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Aqui eu sou eu. Mackie, Denham. Aqui eu. Olha aí.